Bom, vamos agora ao terceiro vídeo da série e agora vamos a saga Cell. Já passamos a saga Saiyajin no primeiro capítulo da série e da saga Frieza no segundo. Agora vamos a saga dos Androids. Que, nesse modo do Goku, essa saga é bem curtinha até, porque na história do anime o Goku enfrenta quem é a saga Cell? O Android 19 e o Cell. E nesse jogo não tem o Android 19, então a saga Cell já começa na última luta. Essa saga é bem tranquilinha para passar. Se bem que o Cell não é tão fácil. Mas tem uma coisa interessante que se faz nessa saga. Que é ao vencer ele com o Kammerha em teletransporte. É complicadinho de fazer porque depende um pouco de sorte. Às vezes a máquina tá cooperando, às vezes a máquina tá frenética. Aí você vai ter que depender da coisa. Aí você vai ter que tá tentando. Mas eu acho que isso não interfere muito no modo história do jogo não. Porque não desbloqueia nenhum personagem a mais ou deixa de desbloquear por causa disso. Porque há outros especiais que alteram o modo história. Por exemplo, no modo história do Piccolo é necessário você fazer o especial Beam Cannon. Pra desbloquear o Android 16. Enquanto no modo história do Goku é necessário vencer o Kid Buco com a Genkidama. Pra desbloquear o Ubi. Mas vamos aqui ao que interessa. Saga Cell. A gente tá passando aí o prólogo dizendo que os androides iam aparecer na terra no intervalo de 3 anos. Que o Goku ia ter um problema no coração. Quem lembra do anime lembra que o Goku esquece tudo isso. Passa mal, desmaia, apanha pro androide, o Vegeta salva ele. Bom, mas aqui já estamos no fim da saga já praticamente. Já vamos partir lá pro Cell Games. Eu vou primeiro em Plains. Porque normalmente tem alguma técnica pra aprender nesse. Porque é tipo assim, sempre que tem algum diálogo perto da arena de luta tem alguma técnica. Vamos ver, acho que é o Kamehameha Teletransporte. Vamos ver. É, o Kamehameha Teletransporte. Vamos agora enfrentar o Cell. Primeiro tem que equipar. Sempre bom lembrar que se você não equipar. Não vai estar na luta a técnica. Vamos aí ao Cell Games Ring. Arena de Cell. Jogos de célula. Novamente esse loading do Cyberman. Loading bem divertido de ficar fazendo. Mas já tá enchendo a paciência toda hora esse negócio aí demora. Isso é uma coisa boa de jogo moderno. Não tem tanto loading. Ou será que tem? É um bocado de tempo que eu tô jogando nenhum jogo moderno. Então eu não sei responder essa. Mas vamos prosseguir aqui. Vai ter o... Diálogo dizendo que o Cell... Já que o Cell tem as células do Goku. O Cell também tem aquela coisa de querer lutar contra os mais fortes. Lembre ele sendo um vilão. Vamos lá. Vai começar aqui a luta. Essa luta é bem tranquila. Vou... Tentar aqui. Fazer uns combos. Transformação. Eita. Já dei um golpe aqui. Já fiz a transformação. Vamos continuar aqui. Eita. Tomei. Vamos lá. Vamos ver se a máquina... Consegui ganhar da máquina dessa vez. Eita. Consegui. É bem aleatório. Você tem... 25% de chance pra acertar. Ou errar... O movimento. Vamos aqui retornar. Vamos aqui. Já estamos perto do fim da luta. Vamos tentar o... Kamehameha Teletransporte aqui no Cell. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver aqui. Já cedeu o primeiro. Falta dois. Acertei. Agora falta o último. Consegui. Vamos ver se a gente consegue o... O White Story. Eita. Não derrotou o Cell. Eu não vou tentar de novo não. Vamos agora... No... No X1 mesmo. Vamos lá. Até tranquilo. Eita. Vamos lá. Agora foi só no... No golpe de Forge. Pronto. Ganhei. Consegui. Foi... Relatamente tranquilo. Um pouquinho de emoção no final. Agora estamos no loading. Agora os pontos de experiência adquiridos. Vamos lá. Ver quantos pontos foram adquiridos. Upei dois níveis. Vamos lá. Equipar... Um só. Eita. Equipar em Ki. Porque vai me errar dar mais dano. Vamos lá. Praticamente acabou o modo de história. Agora só vai ser o... Blá 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 blá. Da historinha. Vamos lá. O Cell vai dizer que... Como assim o Goku quer... Ele... Desistiu da luta. Aí ele vai botar o Gohan na luta. E... Ganha uma capsule. Vamos ver o que que é. Eu acho que é o... Cell Ring. Ganha de Cell. Agora já vai passar o prólogo. O epílogo agora. Acabaram o Cell Games. O jogo de Cell. O Gohan venceu. O pessoal pensa que foi esse aí que venceu. Aí eles... Lá o Shin Long. Pra ressuscitar o Goku. Mas... O Goku pensa que... Diz que é melhor ele não ressuscitar ele que... Ele atrai muito perigo. Atrai muitos inimigos. Então... Melhor... Ele continuar lá no outro mundo. Bem... Esse seria o roteiro... Original Dragon Ball. Acaba ali. O Goku vai. E o Gohan... Estão a sucessão do Goku. Mas... O próximo episódio é a saga bom. Então significa que... Isso não foi concretizado. Então... Deixe seu joinha. E nos vemos no próximo episódio.